Existem momentos de nossas vidas que nos observamos e percebemos que coisas que nos bloqueiam surgiram em nosso passado e que para superar isso teremos que fazer um enorme esforço para finalmente nos ver livres daquilo que tem nos impedido de evoluir. Neste vídeo iremos falar sobre o filme Tratamento de Choque, que conta a jornada de Dave, um homem que vive sua vida normalmente, mas possui alguns traumas que o impedem de evoluir ou mesmo viver bem e acaba fazendo com que as pessoas e situações tomem conta de sua vida. No filme, vemos Dave passando por um momento bem inusitado em sua vida, quando acaba sendo visto como uma pessoa agressiva e que tem problemas em administrar sua raiva e com isso ele acaba vivendo uma aventura ao lado de um doutor especializado em tratamento de raiva e que irá lhe tirar, literalmente, da zona de conforto. Primeiramente, às vezes em nossas vidas acabamos estourando e explodindo por diversos motivos. Tem momentos que os compreendemos, mas existem momentos que não. Em algumas situações, geralmente, somos colocados à prova ou provocados de uma maneira que não conseguimos lidar com tudo aquilo que está nos acontecendo e explodimos e perdemos a razão. Por isso, primeiro de tudo, é importante que tentemos nos afastar de momentos como esses, não confrontar, não enfrentar e tentar conduzir aquilo que não está nos fazendo bem. Precisamos entender que fazendo isso, certamente irá nos prejudicar e nos fazer sentir pior pelas escolhas que acabaremos tomando de cabeça quente. Por isso, e por mais que seja difícil controlar, quando sentimos que a emoção está tomando conta, simplesmente pare, saia, se permita evitar para que assim você consiga se manter sob controle. Contudo, é importante também nos posicionarmos. Não é porque evitamos explodir e deixarmos de fazer coisas que sabemos que nos arrependeremos que devemos autorizar que as pessoas guiem nossos caminhos ou façam o que quiserem conosco. Por conta disso, precisamos aprender a falar o que estamos sentindo ou demonstrar de forma respeitosa, geralmente com as emoções controladas, para que dessa forma consigamos nos fazer entender com a razão. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que podemos resolver pendências do passado que ainda nos impactam atualmente, que precisamos nos observar, refletir, compreender o quanto elas nos afetam em nosso dia a dia, e encontrar mecanismos por meio de nossas ações e atitudes que nos ajudem a mudar o cenário e pouco a pouco possamos fazer algo diferente, enfim, nos sentir confortáveis e confiantes para mudarmos de vez e entendermos que aquele período não precisa ser para sempre, que está tudo bem mudar de comportamento e evoluir, pois quando nos permitimos fazer isso, tiramos um peso de nossas costas e nos libertamos de uma energia que tem nos atrasado. Por isso, seja essa nova força, identifique aquilo que precisa deixar para trás e siga um novo e maravilhoso caminho sem maiores impedimentos. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverte fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no seno de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! Tchau!